Você já perdeu algo ou alguém? Parece que abriu um buraco à nossa frente, né? Então fica aqui que a história de hoje fala sobre isso. Ela se chama O Sabor de Perder. Certa vez, um sábio viu um homem sentado na beira de uma estrada com um ar de completa desolação e perguntou O que te preocupas? Ah, não tem nada de interessante na minha vida. Eu tenho dinheiro suficiente para não precisar trabalhar nunca mais. E eu estava viajando para ver se havia alguma coisa curiosa no mundo. Mas todas as pessoas que eu encontrei no caminho só me disseram coisas que eu já sabia, nada disseram de novo e só conseguiram aumentar, na verdade, meu tédio. Na mesma hora, o sábio agarrou a mala daquele homem e saiu correndo pela estrada. Como ele conhecia bem a região, rapidamente ele conseguiu se distanciar dele pegando atalhos e atalhos pelas montanhas. Quando se distanciou bastante, colocou de novo a mala no meio da estrada, por onde o viajante certamente iria passar. Escondeu-se por detrás de uma rocha. Meia hora depois, o homem apareceu sentindo-se mais miserável do que nunca por causa do ladrão que encontrou no seu caminho. Mas assim que ele viu a mala, correu até ela, abriu o ofegante e ao ver que tudo estava lá, estava intacta, olhou para o céu cheio de alegria e agradeceu ao senhor pela vida. Já percebeu que muitos só dão valor no momento da perda? Isso vale para todos os aspectos das nossas vidas. E as perdas podem ser materiais, como é o caso da história, mas pode ser uma perda emocional, psicológica, material ou ainda financeira. Quer ver só? Tem gente que vive reclamando do trabalho, mas só dá valor mesmo na hora que acontece uma demissão. Tem pessoas que só conseguem enxergar o valor de um relacionamento, o amor do outro, quando ele é desfeito. Há aqueles que quando estão prosperando, gastam além da conta sem pensar em fazer uma reserva de dinheiro para uma possível emergência. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Tem outras que choram e lamoriam e só depois da partida de um ente querido. Não é preciso perder para valorizarmos o que é importante hoje. Não é mesmo? Tem um exercício que eu queria compartilhar aqui que eu acho bem interessante e que ajuda muito. Pensar em coisas, relacionamentos ou pessoas que nos são caras, nos são importantes. Depois pensar em como seria se eu não tivesse mais. Seria doloroso? Ficaria triste? Ficaria chateado? Se a resposta for sim, pense e se pergunte. Eu dou valor? Dou afeto? Eu sou grato? Se a resposta for não sei ou não, temos que começar a repensar nossos atos. Porque o dia que eu perder, como o rapaz da história pensou ter perdido, eu vou sofrer e muito. E depois da perda, não há muito o que fazer. Se for algum material que perdeu, há como comprar outro. Não mesmo. Se for um emprego, você pode ter outro. Mas se for um relacionamento e a pessoa quis partir, bom, primeiro tente conversar e entender o que aconteceu. Pode ser, em muitos casos, reversível. Mas uma coisa é certa. Na vida, não há como evitar perda ou uma partida. Elas fatalmente vão acontecer. Mas podemos evitar o sofrimento. Se formos gratos e conscientes das coisas que conquistamos e cuidamos, veremos a partida ou as perdas com menos culpa, mais gratidão e serenidade. Então, se você curtiu esse vídeo, aproveita para seguir o canal e também compartilhar. Convido você a ativar todas as notificações para receber em primeira mão os conteúdos. E sugira aqui nos comentários temas para a gente pensar juntos aqui, tá bom? Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!